Hoje, no De Olho no Rio, vamos falar sobre a questão Brasil e Bolívia. Vamos falar também sobre os médicos cubanos no território nacional. E, por fim, vamos mandar aquela mensagem de um ano novo muito doce e com muita paz para todos aqueles que começam o ano 5.774. Fique de olho no De Olho no Rio. Esta semana que passou, mais uma polêmica. Sendo essa polêmica no âmbito internacional, envolvendo o Brasil e a Bolívia. Um senador de oposição na Bolívia fez graves acusações à estrutura governamental daquele país. Inclusive, acusando pessoas ligadas ao governo com o envolvimento com o narcotráfico. Em razão disso, passou a sofrer uma série de perseguições políticas no exercício do cargo de senador. O Brasil reconheceu essa condição e deu a ele, há mais de 400 dias, asilo político. Se localizou na Embaixada brasileira, aguardando o salvo conduto para vir para o território nacional. Ocorre que, num desrespeito flagrante às leis internacionais e às suas relações com o Brasil, o governo da Bolívia não emitia esse salvo conduto. Fazendo com que o senador passasse, na verdade, mais de 400 dias preso na Embaixada, sem poder sair do espaço físico da Embaixada brasileira. Por isso, por uma questão da dignidade humana de direitos humanos, o representante brasileiro naquela Embaixada tomou medidas drásticas para fazer cumprir o asilo concedido pelo Brasil. E trouxe por terra, de forma escondida, o senador para o território nacional. Aqui ele está a salvo das perseguições políticas. As atitudes foram dignas e corretas. Atitudes daqueles que reconhecem e respeitam os direitos humanos. Por isso, não pode haver qualquer tipo de punição a esse agente público que adotou as medidas necessárias para fazer cumprir o asilo que o seu país deu ao senador perseguido político na Bolívia. Por isso, temos que tomar cuidado com aquilo que irão fazer as autoridades brasileiras, pois poderão vir a fazer uma grande injustiça com quem preservou a dignidade e os direitos humanos de um cidadão que foi asilado pelo Brasil. A outra polêmica que continua ainda na semana que passou e com certeza vai continuar acompanhando os noticiários no país é a questão da importação de médicos. O Brasil produz médicos de qualidade, mas muitos desses médicos não se aventuram pelo interior do país. A pergunta que se faz é por que esses médicos não vão para o interior do Brasil. Não vão por uma série de condições, ou seja, pela falta dessas condições. Não vão porque faltam hospitais, faltam equipamentos, falta corpo técnico para prestar auxílio à atividade da medicina, como auxiliares de enfermagem, enfermeiros. E falta, acima de tudo, um estímulo, um salário. Por isso, estão trazendo para o país cidadãos de Cuba, médicos lá formados, para fazerem esse tipo de atendimento em nosso país. Ocorre que eles não estão vindo aqui na condição de cidadãos contratados pelo governo brasileiro para fazer esse atendimento. Eles estão vindo aqui na condição de funcionários do governo cubano que receberá um pagamento por esses médicos virem ao território nacional. Esses médicos não podem sequer, se assim o entender, solicitar asilo político. Suas famílias ficam em Cuba como uma garantia do seu retorno àquele país. Por isso, ao tratarmos dessa questão, precisamos tratar essa questão com seriedade, para que as pessoas possam vir ao Brasil trabalhar com liberdade, seguindo aquilo que diz a legislação brasileira. Os próprios médicos do Brasil dizem que não são contra a importação de médicos de outros países. Dizem apenas que esses médicos têm que passar pelas provas de qualificação, como se faz com qualquer médico brasileiro que pretenda exercer a medicina em qualquer país. Por isso, temos que olhar essa questão com atenção. E se nós vivemos num país onde há dificuldade de mandar médicos para o interior e para as áreas mais remotas, talvez se melhorassem as condições e melhorassem a remuneração, com certeza isso iria acontecer. Uma outra questão que pode ajudar a solucionar esse problema são aqueles que estudam nas universidades públicas brasileiras, que estudam de graça, estudam através de uma benesse concedida pelo país. Esses que não pagam para estudar na universidade poderiam muito bem ter que cumprir um período de residência nessas áreas mais longínquas e mais inóspitas sob orientação de médicos qualificados. Dessa forma, nós teríamos condições de prestar medicina de qualidade em todo o território nacional. Mas não podemos nos esquecer que um médico sozinho é que nem uma andorinha que não faz verão. É preciso dar a ele as condições para exercer com dignidade a sua atividade de salvar vidas e de tratar dos outros. Estamos no ano novo judeu. Ano 5.774. Ano 5.774. Momento importante para fazermos as nossas reflexões e para solicitarmos a nossa inscrição no Livro da Vida. Para que nós possamos ter um ano bom e doce, coberto de muitas alegrias e paz. Para isso, é preciso que todos nós tenhamos um pensamento positivo em relação à vida e em relação àqueles que fazem parte das nossas vidas. Por isso, a cada um de vocês e a todos vocês, Shana Tová. Tchau. Tchau. Tchau.